Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. E agora, o que está acontecendo de fato? Estou aqui na tela com a X. Pessoal, o que está acontecendo com esse token? Todo mundo falando bem há uns dias atrás, agora parece que ele está quietinho, estou no gráfico diário. Mas espera aí, vamos falar. Você que está me vendo pela primeira vez, clique no botão inscreva-se, ok? Você pode ver aí que temos conteúdos muito top nesse canal. Por que top? Porque todo mundo deixa sua opinião. E falando em opinião, eu já quero que você escreva aí o que você espera da Chiles nos próximos dias e da WeBix, ok? Nós vamos falar dela também. Mas pessoal, afinal, o que está acontecendo com a Chiles? Como vocês podem ver, eu estou aqui na carteira da Binance, falando em carteira da Binance, na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link de cadastro da Binance. Você que não tem sua carteira na Binance, gratuito para você se cadastrar, tem o link aí na descrição desse vídeo, ok? Como vocês sabem, nós temos alguns grupos no WhatsApp, 100% gratuitas informações. Porque, como eu disse, quem faz esse canal é eu e você. Mas tem pessoas que estão colaborando com o nosso canal, voluntariamente. Então, quem quiser colaborar, eu vou deixar o Pix na descrição deste canal também, onde o valor é de menos, ok, pessoal? Pessoal, olha só então, vamos analisar aqui a Chiles. Olha, ela quase não está tendo movimentação, ok? Nos últimos dias, lembrando mais uma vez, 1D, estou no gráfico diário dela, tá? Ela não está tendo movimentação, ó. Comparando esse Kendo aqui, que todo mundo ficou eufórico, né? Do dia 11 do 3, tá? Depois ela foi diminuindo, ó. E ela quase não está tendo movimentação, tá? Hoje, dia 3 do 4, né? Olha a movimentação dela, que insignificante, ok? Pessoal, eu vou pegar o primeiro ponto aqui, vou passar a minha visão para vocês, tá? Fazem aí aproximadamente 4 anos que eu estudo esse mercado de criptomoedas. Então, eu vou pegar a minha visão, especialmente falando do Token Chiles, ok? Pessoal, eu respeito a análise gráfica, eu respeito, ok? Mas o que movimenta os tokens, criptomoedas, no geral, são notícias, tá? E nos últimos dias, não saiu muita notícia a respeito, ok? Da Chiles, a respeito de toda a estrutura que eles têm em parcerias, ok? Com a Chiles. Então, todo mundo sabe o mercado que a Chiles movimenta, que é o mercado do esporte, né? Das atividades, do futebol, tudo aí, NBA, todo mundo, né? Tudo que envolve esporte, a Chiles movimenta. Então, o que acontece? Não teve muita notícia nos últimos dias, ok? Então, está aqui, ó. O resultado é a pouca volatividade, tá? No gráfico, beleza, pessoal? Então, o que eu, na minha visão, espero da Chiles? Que daqui a pouco, ó, eu falei, né? Ela está se mantendo, até ontem teve uma baixa aqui, um pouquinho maior, né? Mas ela está se mantendo num suporte, né? Tudo isso aqui é um suporte de preço, ó. Então, ela está se mantendo aí na casa dos... Ela está agora num dos períodos mais baixos dela, depois da alta, né? Mas está aí na casa dos 42 até os 50 centavos, né? De dólar, tá? Eu estou aqui no gráfico, estou na cifra dólar, ok? Então, o que eu espero para os próximos dias? Eu espero. Espero uma alta, tá, pessoal? Espero aí alguma parceria, alguma notícia. Espero uma alta, ok? Então, eu espero uma alta dessa moeda, desse token, para os próximos dias, ok? Vamos lá olhar aqui ao Ibix. Pessoal, todo mundo fala aí do sapinho, né? Eu falo a mesma coisa aqui, tá bom? Já chegou a bater 25 centavos, agora nós estamos falando em reais, né? Ó, RS. Hoje, agora, nesse momento, ele está 17 centavos, tá? Lembrando que eu gosto de frisar isso, vou sempre repetir, ok? Há um tempo atrás, pouco tempo, ele estava valendo 2 centavos de reais. Então, olha a alta que teve esse token, tá? Olha a alta que teve. A expectativa que eu penso para os próximos dias vai ter uma alta, né? É claro que tem pessoas aí que ficam querendo que ele tenha uma extrema alta. Não vejo assim. Eu vejo que será gradativo, tá? A Ibix, eu vejo que ela é um token, né? Muito promissor, tá? Mas gradativo. Eu penso assim a minha visão. Igualzinha a minha visão da Chiles também, tá? É um token promissor. Se você pegar a Chiles aí há uns dias atrás, tem até um vídeo nosso no canal. Procure aí. Relatório 100% de assertividade. Você vai ver que lá a Chiles, eu mencionei, ela valia 4 centavos de dólares. Hoje, ela está na casa dos 50 centavos de dólares, tá? Então, é gradativo. Porém, se você pegar espaço de tempo, esse gradativo é muito rápido. Comparando aí com as opções de mercado, ok? Lembrando, mais uma vez, que esse canal não é um canal que fala para você comprar. Ou vender nada, ok, pessoal? É um canal aqui que nós compartilhamos ideias e informações, tá? Na descrição desse vídeo também tem o nosso e-mail de contato. Não saia sem clicar no botão inscreva-se. Não saia, ok? Quero mandar um abraço especial a todo o pessoal dos grupos que está com a gente aí no WhatsApp. Todo mundo interagindo. Informações valiosas. Informações preciosas do pessoal que está ali interagindo com a gente. Então, é um ajudando o outro nas informações, ó. Grande abraço para vocês, ok, pessoal? Bom, pessoal, fiquem todos com Deus. Nós estamos chegando ao final desse vídeo. Quero, mais uma vez, mandar um abraço para todo mundo no geral agora. E você que não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva agora, tá bom? E aí você ativa o sininho de notificações e recebe todos os nossos próximos conteúdos. Deixa um like nesse vídeo também, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.